Eu disse pra ela, olha, você tá ficando velha, você trabalha o dia inteiro, você vai arranjar homem aonde? Você não frequenta igreja, você não frequenta academia, você vai achar macho aonde? Você não arranjou macho com 30, você vai arranjar com 40? Você vai arranjar um gigolô, um vagabundo que você não vai respeitar, não é isso? Não é melhor ter um filho do que não ter nada, bastardo é melhor do que nada, não é isso ou não? Sim. Você já tomou um choque daqueles da pistolinha, da baixa? Você nunca tomou um choque de taser? Não. Aquilo não morre, tipo assim, inclusive a polícia treina tomando 10 vezes, 10 choques daquele, não é isso? É isso. Tem treino de polícia, não é isso? Não, eu não cheguei de viagem aqui, como é que eu vou secar? Ah, é legal, eu viajar com arma e eu não posso viajar com isso. É o taser que sai uma cordinha ou é a maquininha? O taser que sai uma cordinha, você pode tirar a ponta e dar direto no ferro. Dá mais choque do que a cordinha, velho. Entendi. A cordinha você tem que acertar no cara, tem que mirar o cara. E tem na ponta daquela cordinha tipo um anzol que tem que furar e pegar na sua pele. Então aquilo ali, aquele fio já reduz a quantidade de energia que passa dali. Sim, também pra conseguir pescar o cara deve ser difícil, né? Se você der a pena da roupa que você tiver, o negócio pode pegar e não penetrar direito na sua pele, né? O cara correndo ainda. Não, se tiver uma roupa, duas ou três camadas de roupa... Se pegar na mão, você dá no cara que... Inclusive, você pode pegar e na hora que pega a cordinha, você toma e puf, e tira a cordinha, não é isso ou não? O bom é aquele que você liga a maquininha no botão aqui e ta-ta-ta-ta-ta-ta e encosta no cara. O negócio é que você tira a parte da frente e você encosta direto. O ideal, o melhor lugar pra você dar choque não é no pênis, é no rim. Você sente no pênis. Aqui, ó. Nas costas. Nas costas, velho. Você sente na frente, velho. E chega esquenta, velho. O rim é água e sal, velho. É. É condutor, né? Você faz cozinha. Se você tomar mesmo choque aqui, você sente no pênis, velho. Nossa, velho. O quê? Chega meio quente, velho. O quê? Na uretra, chega a ficar quente, velho. Você já sentiu a sua uretra, né? No inverno é bom, né? Eu já senti. Você já sentiu sua uretra? É o novo... Seu pênis tem osso. Seu pênis tem osso. Você já sentiu sua uretra? Eu não. Não, eu já... Me dei choque com esse negócio pra ver como é. Como se você vai aplicar em alguém sem saber o que tá acontecendo? Não, mas esteja mata, pô. Não mata se segurar muito tempo aqui no cara? Rapaz, eu nunca vi ninguém morrendo por causa disso, não. Mas é possível, né? Tem gente que morre com susto, né? É se ficar uns cinco minutos. Morre. Você não vai dar cinco minutos. Acho que nem tem carga pra isso, pô. A bateria não dá. Tem um com o acumulador ali que não aguenta, pô. Dez segundos, não é isso ou não? Certo. Você bateu muito vagabundo na vida? Nunca bati. Nunca bati em ninguém. Eu sou bunda mole. Só na minha filha, na mão. E quando você bate em criança... Na profissão, pô. Quando você bate em criança, o principal não é a violência física, é a submissão psicológica. Se eu disser, bote a mão pra apanhar. Se você tirar dois, ela que tá se punindo, não sou eu que tô punindo ela, não é isso? Exato. Tira a roupa. Tira a roupa agora. É a mesma coisa que fazem em cadeia. Se a criança tira a roupa, já diminuiu a metade da resistência dela, não é isso? Sim. Como do vagabundo na cadeia, né? Se é pelado, você já não vai dar testa, gritar, querer chamar atenção, não é isso? Certo. É isso. A punição, a punição, normalmente, ela é mais psicológica do que física, não é isso? Certo. Mas você nem bate, você só pende que vai bater. Não, bato não. Bato mesmo, bato em criança. Agora, tipo assim... Fanta ou não? Não, fanta não. É um mandato divino. É na mão mesmo. Inclusive, minha filha chega lá e diz assim, você não pode me bater, é crime. Eu digo, só por isso você vai apanhar mais uma vez. Porque você, você... Só por você ter ousadia de dizer isso pra seu pai, você tem que apanhar, não é isso ou não? Quando que você entendeu que... Ela pequena já tem essa... Dizem na escola, criança, diz na escola, diz na escola, diz que não pode bater, que é crime bater em criança, não é isso? O que que faz você bater no seu filho? Desrespeitar o pai e a mãe, não é isso? Seu filho ficar adorando andar no asfalto, ficar assim, não é pra andar no asfalto, você tem que andar no negócio, ele ficar brincando na frente do carro, tem que apanhar ou não? Não é pra tocar na porra do fio, ela fica brincando com o negócio do... Brincar com linha viva, tem que apanhar ou não? Tem. Tem? Entendi. Quem? Claro. Internet até que horas? Mas o que a sua esposa acha disso? Ela fica chateada? Não sei, interessa o que a mulher acha, rapaz? O mundo que você vive, rapaz? A mulher tem a obrigação de te amar? Obrigação de me amar? Obrigação não. Quem tem a obrigação de te amar? Você tem a obrigação de amar a mulher, não é isso? Com o próprio corpo. A mulher não tem obrigação nenhuma. A obrigação da mulher é honrar e obedecer. Tá no primeiro livro da Bíblia, não é isso? Mas ela concorda com isso? Que o seu desejo será para o seu marido que a governará. Se a mulher não concordar com isso, não existe casamento. Mas independente da... Porque ela não reconhece o que é casamento. Mas ela é católica? Mas independente da palavra dela, porque... Independente da palavra dela, valeu ou não, ela se mostra... O Gênesis é igual a todos os cristãos, todos os muçulmanos e todos os judeus, não é isso? Ela é? É isso. Se a mulher não for, se a mulher não reconhecer essa parte do Gênesis, ela não precisa ser cristã nem católica. Ela só precisa reconhecer que o Gênesis é a palavra de Deus. Ela reconhece. Se ela não reconhecer, não existe casamento com ela, você é amigo do sexo dela, não é isso? Ela reconhece? Rapaz, eu espero que eu reconheça. Se não reconhecer, ela não é minha esposa, não é isso? Há quanto tempo vocês estão juntos? O quê? Há quanto tempo vocês estão juntos? Mas peraí, você não é casado com a mãe da sua filha ou é? Não. É outro? Eu tive um filho com uma prima quando eu tive um diagnóstico de uma doença. Eu fiz uma quimioterapia que a maioria ficava infértil em seis meses. Eu tive uma doença autoimune. Aí na época, meu irmão, aí eu teria filho em alta, não é isso ou não? Você não teria filho? Você descobriu que tinha uma doença e começou a botar filho no mundo, é isso? Eu tive uma doença e o tratamento pra doença era a quimioterapia que esterilizava. Ah, e aí... Tá bom. Aí você teve filho com uma prima? Isso, eu tive filho com uma prima. Isso, com uma pessoa que eu já conhecia há muitos anos e tal e que queria ter filho, já estava chegando na idade ou não. Ah, então não teve um casamento? Inclusive, eu propus a várias mulheres, a gente chama contrato de coparentalidade, você ter filho com pessoas que você não tem um relacionamento, não é isso? Já vou falar em contrato de coparentalidade? Já. Propus a várias, inclusive tinha uma que tinha um contra-cheque, meu irmão, de... Porra, hoje em dia é uns 40, 50 mil reais líquido, que depois ela me ligou. Ela me ligou e disse assim... Eu não falava com a mulher uns 4 ou 5 anos, ela me ligou e disse assim... Começou a puxar conversa de outras coisas que não tinha nada a ver. Eu disse pra ela, olha, você tá ficando velha. Você trabalha o dia inteiro, você vai arranjar homem aonde? Você não frequenta igreja, você não frequenta academia, você vai achar macho onde? Você não arranjou macho com 30, você vai arranjar com 40? Você vai arranjar onde golou um vagabundo que você não vai respeitar, não é isso? Não é melhor ter um filho do que não ter nada, bastardo é melhor do que nada, não é isso ou não? Sim. A mulher não sei o que me respeite, que eu não sou puta, não sei o que, beleza. Aí... Ok. Essa mulher me liga depois de uns 3, 4 anos sem falar comigo de mal, né? Eu tinha ofendido ela. A mulher me liga assim... Você ainda quer aquilo? O quê? Não. Ela perguntando? Não tem um dia que eu não penso em você. Olha só. Ano passado eu tive um negócio de um mioma e tive que tirar outro. Nossa, pesado, hein? Todos os meus irmãos, todos tiveram filhos, menos eu. No meu prédio, todos os dias eu ouço a voz de criança e eu penso que eu tirei onda com você. Então o cara que é tirado de... O cara que é tirado de grosseiros, não sei o que, não sei o que, no fundo a mulher respeita isso. Não, pô. Eu fui grosseiro. Diz, olha, eu tô doente. Não, não. Na opinião dela. Foi grosseiro isso. Diz, olha, eu tô doente. Se eu não tiver filho agora, nunca mais. Se você quer ter um filho meu, eu volto no contrato que eu dou mil dólares por mês pra sempre. E se você não quiser, a partir do sexto, sétimo mês eu pego. Eu crio. Tem problema nenhum. A partir do primeiro ano que a mulher precisa, o primeiro ano a mulher precisa encostar, não é isso ou não? Sim. Inclusive servidor público, porra, fica sem trabalhar, porra, ou não? Hein? Ah, ela não quis e agora ela se arrependeu. Tirou onda, tirou onda e não, rapaz, você tá maluco, porra, nunca vou ter filho de alguém que não seja meu marido, não sei o que e tal. Tipo, porra, eu ganho não sei quanto, eu sou não sei o que. Só que a mulher se avalia como homem, porra. A mulher acha que o que dá... Que ela é o que ela ganha. Que ela é o que ela ganha, que ela é o que ela pode prover, porra. O homem é o que ele ganha, o que ele pode ganhar. Exatamente, né? Ela te ligar depois e falar, não tem um dia que eu não pense em você. Exato, não, ela não tem um dia que você nunca não pense nesse dia. Porque você falou pra ela. Porque quando eu ouço a voz de uma criança, vejo que meus vizinhos tem ou não tem, meus irmãos todos tiveram ou não tem, não é isso? Essa aí não. Mas quantos filhos você conseguiu pôr no mundo aí antes da doença pegar? Não, eu tive uma menina, mas eu parei de fazer esse tratamento. Eu não faço hoje mais esquema de quimioterapia, eu passei a fazer, como é que chama? Meditação e controlar na alimentação com atividade física. Agora é o que eu acho que me curou mesmo. Me curou não, porque você ainda tá vendo que eu tenho o esponjular trite aqui, dá pra ver as psorias e tudo mais, né? O que reduziu brutalmente a doença foi o meu estado mental. A salvação financeira, mental e espiritual, elas são altamente correlacionadas. Uma pessoa que tá sentindo... Você já assistiu Nefários? Aquele filme Nefários, que ele pergunta o inferno. É um lugar, um estado de espírito ou uma condição mental? Ele diz os três. Dor pode ser física e pode ser mental. Se você tá com uma dor muito grande física, é muito difícil você estar feliz mentalmente. Então, uma salvação em uma camada, você saber... Impulsão nas outras. Puta merda, você saber que nenhum vagabundo nunca vai me roubar, bicho. A minha riqueza nessa merda aí vai aumentar... Eu não sou escravo de ninguém. Isso lhe dá uma força de você aceitar. Não, Deus me deu as ferramentas na hora exata que começou a experiência, que eu passei a existir nesse mundo. E se eu morrer, eu venci, não é isso? É isso. Morrer é lucro. Mas pra você chegar nisso, você tem que reduzir a dor física e mental, né? Certo. A minha dor física era grande parte provocada pela minha dor mental. Ansiedade, medo, não é isso? A agonia de saber que existia juros negativos, que a gente vivia num sistema totalitário, que eles iam acabar com o dinheiro físico. Chegou a pensar em se churrascar nessa época? Pensei, pensei muito em me churrascar. Mas porque você descobriu a perversidade do sistema. Isso. Que não existia nenhuma possibilidade de progredir honestamente. Isso. Eu fiz concurso, eu estudei, fiz o que os caras mandaram lá e me botaram pra fora ilegalmente, me botaram pra fora ilegalmente de programa aqui, dizendo que o doutorado que eu fiz aqui... Eu fiz um doutorado na Mackenzie, que eu fiz mais matérias do que era necessário. Fiz depósito de tese, qualificação, banco, caralho. Os caras disseram, não, isso não valeu, não. Porque chegou um papel aqui do governo do PT dizendo que não valeu, que você nunca foi aluno daqui. Sendo que eu paguei o curso inteiro, a Mackenzie, que dizia ser uma coisa conservadora, não é isso? Por que isso aconteceu? Não, porque os caras disseram que não valeu, não. Porque eu entrei lá, através de um processo de uma seleção especial, que era pra professores da universidade, que os caras me botaram pra fora da universidade, que eu denunciava crime, como é, os concursos que eram abatamente fraudados, e os esquemas criminosos que tinham lá dentro, eu dava testa, fui abestalhado, acreditava que existia lei nesse país, não é isso? Na hora que eu entendi que não tem lei, não tem lei nesse país, não tem lei, você não... Concurso, os concursos são objetivos ou são fraudados? Os favores políticos, o negócio de financiamento de BNDES e tal, é pra qualquer um, é pros amigos. Na hora que você entender que a aplicação da lei é exceção, que vale a pena ser vagabundo ou trabalhador nesse país, na hora que você vê, meu bicho, então nesse sistema, eu não quero ser vagabundo, então eu não vou operar nesse sistema, preciso operar em outro sistema. Até entender que existia um outro lugar onde vale a pena ser honesto e não vagabundo, eu achava que era o escravo do satanás, que qualquer coisa que eu fizesse eu ia ter que subsidiar, eu ia ter que pagar, eu ia ter que ser o escravo, eu ia ter que ter minha mão suja de sangue e merda, de castração, de criança e aborto, não é isso? Sim. E ela gosta do STF. Hoje em dia, você não precisa financiar, como é o nome do cara lá, do relógio de 5 milhões, o casaco, quem tá financiando aquilo ali é o cara que tem ações imóveis e empresa no Brasil, por isso que a gente não bota o dinheiro numa porra dessa. Pode vender tudo. O quê? Quem é o cara que tem relógio? No filho do desembargador lá, que os caras filmaram, inclusive, não teve isso ou não? Não sei, não vi. Ele e o filho estavam com 7 milhões entre roupas e acessórios e o cara disse que não tem emprego, nunca foi concursado em porra nenhuma, que ele é... Qual foi o fato que abriu os teus olhos e você entendeu que esse sistema é todo fudido? Foi esse específico? Entender o juro negativo. Primeiro entender que o concurso é fraude, que é tudo mentira, eu tava lá, eu passei um concurso por uma coincidência do destino, que eu tirei 10 em tudo, os caras não tinham um candidato lá deles, me botaram. E depois que eu entrei lá, vê que todos os concursos de tudo que tem em qualquer fase subjetiva é fraudado, não é isso? Primeira coisa, depois vê que eu legalmente lá, nunca tendo nenhum registro de falta, de atraso de porra nenhuma, os caras abrem um processo e me botam pra fora, não é isso? Diz porra é essa. Tipo assim, o juiz não tá vendo que é tudo mentira, porque os caras são militantes, não é isso? Aí depois eu faço doutorado... Mas você foi colocado fora porque você... Por acumulação ilegal. Tipo assim, como eu trabalhasse em dois lugares ao mesmo tempo. Tá, entendi. Agora, como é que eu trabalho em dois lugares ao mesmo tempo? Se eu trabalho há anos em ambos, e o meu chefe imediato disse que eu nunca faltei, nunca cheguei atrasado. Tá, entendi. O que que porra é essa? Mas o que que é? Eles viram a tua renda? Que teu dinheiro tinha aumentado? Não, não. Como se um trabalho estivesse prejudicando o outro, mas ele provou que nunca faltou, nunca chegou atrasado. Ah, tá, mas de fato você tinha... Não, nem eu, meu chefe disse que tinha. Tinha, mas isso não é problema. O negócio é estar acumulando, tipo assim, você pegou 4 empregos de 8 horas, não existe horas no dia. No hora no dia, porra. Mas se você conseguir cumprir todos, ok, ué. Então foi por isso que te tiraram. Isso. Aí, o cara chega em decorrência de uma seleção, que eu fiz um contrato com a instituição privada, a Mackenzie, paguei a porra, fiz mais créditos do que o... Entreguei tese, banca, qualificação, porra, todo o cara vai dizer que não, que eu nunca fui aluno da porra. Mesmo que viesse uma determinação de ministério, se a Mackenzie fosse um instituto tão decente que honrasse seu contrato, ele ia dizer, beleza, você vai fazer seleção daqui a dois meses, não é isso? E a gente vai reconhecer essas matérias todas, né? Digo, venha cá, se carreira acadêmica, se o critério de vocês de mérito não vale porra nenhuma, se contrato não vale porra nenhuma, se judiciário não vale porra nenhuma, eu vou investir num sistema desse, vale a pena ser trabalhador ou vagabundo? Mas na Mackenzie você tinha aplicado pra quê? Pra ser professor? Não, porra, fiz doutorado lá. Tá, e aí eles... Então esse diploma que você teria direito, você não tem? Não, nada, eu nunca fui aluno deles pra eles. Mas por causa das suas disposições políticas? Porque, derivado das minhas decisões políticas, eu sofri um processo no Tocantins que levou o ministério, ministério da época de Dilma, negócio, mandar um ofício informando que era pra me desligar e eu nunca tinha se mantido em relação com eles. Então é a determinação do ministério lá de Dilma, do PT na época, porque eu tava dando testa nos crimes do PT dentro da universidade. Entendi. Ah, entendi. Então dentro da faculdade, da universidade, ela se dava meio que militante contra o sistema. Contra isso, concurso fraudado, dizer, olha esse cara aqui, não sei quem é ligado, não sei quem que tá na banca, vai ganhar o concurso, não é isso ou não? Entendi. E aí os diretores lá, imagina os professores, ficaram brabos contigo. Não, mas isso foi... Por exemplo, na época, eu fiquei muito triste com isso, mas hoje eu vejo que foi a melhor coisa pra mim. Se eles não conseguissem me demitir, eles iam fazer o quê comigo? Se eu falava que a probabilidade é que acontecesse o quê comigo lá. Ou não você percebeu isso? Se tem um cara atrapalhando a galera de seus brother ganhar 15, 20 mil reais por mês, ia acontecer o quê comigo? Ah, iam sumir com você. Iam chegar dois caras de moto, não é isso ou não? Foi a melhor coisa. Quando você acha que aconteceu coisa ruim na sua vida, é a melhor coisa. Eu teria aceitado o Bitcoin e multiplicado o meu dinheiro 300, 400 vezes se eu achasse que tinha lei nesse país? Eu estaria igual esses Faria Líber aí, achando que é ótimo, não é isso? Vai fazer concurso, vai empreender, não é isso? Ter a minha crença? Eu estaria até hoje um educacionista, não é isso? Faz o teu curso de...